E aí galera, aqui é o Levinho, trazendo aqui pra vocês mais vídeos de Nossauro Simulator, Nossauro Simulator Realismo Só que dessa vez vai ser um vídeo diferente, não vai ser de um realismo em sim Nossauro de um evento aqui no realismo, vai ser um evento de escondos e escondos O que é um evento de escondos e escondos? É um evento de escondos e escondos, por exemplo, aqui ó Você pode ver que tem um monte de trodões e um ave mitos aqui Os trodões eles vão ter que se esconder pelo mapa Enquanto isso o ave mitos aqui ele vai estar rodeando pelo mapa e ele vai ter que assar e matar os trodões Enquanto isso eu tenho que tentar sobreviver até o tempo acabar E o vencedor ganha um prêmio aqui Eu já tive mais desse evento realismo, mas eu nunca tive vontade de trazer E até já tem que ter mais uma contenção interessante, então eu vou acabar recluindo esses vídeos Mas eu vou tentar trazer aqui pra vocês, ok? Só pra dar uma diferenciada Ok? Então bora pro vídeo Começou, começou galera O evento já vai começar aqui Os trodões vão se esconder pelo mapa Vai dar ali pra gente um tempinho Pra gente correr e arrumar um esconderijo Aí depois ele vai sair e vai começar a caçar a gente Ó, gente, tem que esconder dentro do mapa Não pode ficar nas beiradas E também não pode entrar em cavernas Só se for uma caverna em que o ave mitos consiga entrar E ó, só galera, pra aproveitar aqui pra mostrar que as que entronam vão estar bugadas Vocês podem ver, ó Tinha um lado um tem um olho, mas o outro não Ele é caolho, perdeu numa briga Ó, vocês podem ver aqui essa caverna aqui Eu não posso esconder nela Onde ele tá batendo, esquece, só tá certo pra poder me alimentar porque eu tô com fome Boa O ave mitos só tá pelo mapa, galera E eu encontrei uns dois que estão ali na caverna, ó Mas eu não vou ficar lá porque lá é muito previsível Ele provavelmente só deve estar indo pra lá Ah, galera, vou deixar aí na descrição pra vocês O link aí do meu perfil no Twitter, caso vocês queiram me seguir O Discord do canal, o Discord do Realismo, o Discord do Hour of Terra E também o Discord oficial do Spartan Game O YouTube aí bem famoso, acho que vocês conhecem Vão lá, porque ele tá começando a fazer lives na Twitch, TV Então quem quiser, vê lá também E também vão lá, se vocês quiserem ir no Sérgio, galera Se vocês procurarem lá o site Rolyplay de Dinossauros Que lá eu tô criando uma historinha, ok? Se vocês que quiserem seguir lá, procurem ele no Rolyplay Serão no Discord do Spartan Aí procurei pela história A Grande Sornada Que é uma história que eu tô escrevendo lá, ok? Então quem quiser interessado, vai estar aí na descrição O link do Discord do Spartan Mas bora ficar aqui, eu tenho que ficar atento Eu até omitei aqui um pouquinho A quadrada dos graços pra poder ver um pouquinho mais de longe Só tenho que ficar atento aqui Que ele pode estar em qualquer lugar Galera, galera, ele tá ali, ele tá ali Vocês tão vindo ali na montanha Tão vindo só aquilo lá de mim Se ele tá ali, ó Ele tava perseguindo outro trodão E acabou chegando por lá, véi Viu, sabe que ele me viu Tenho que cuidar, porque Eita, cai na água Cai na água A gente tem que se cuidar, porque a vantagem dele Do lá de mim, galera Porque ele consegue planar E quando ele plana, ele fica muito, mas muito rápido Então ele vai estar sempre perto ali de montanhas Mas por acaso ele fez alguma coisa Ele já saia planando em busca dos trodões Bom, bora ver aqui, né Já tô indo embora Porque eu continuar a ficar ali pra me alimentar Só que agora, como ele chegou Vou ter que me mandar Eu vou deixar aqui, galera Agora eu não vou cortar ao vivo mais não Eu vou deixar aqui tudo rolando ao vivo Ao vivo assim Eu não vou mais pausar Porque vocês podem ver que eu dou uns cortes De vez em quando Não acaba muito longo Mas agora eu não vou fazer isso mais não Pra vocês acompanharem 100% aqui A minha experiência E ele tá ali Acho que eu podia ver ele vindo nessa direção agora Planando Opa, acho que ele tá ali Eu acho que eu vi ele Não tenho certeza Graças a que os sinal estão muito altos E eu não quero deixar Porque senão começa a alagar Aí eu fico lento Aí só vai me prejudicando Bebe logo algo aqui Eu só não posso gastar toda a minha Eita, ele tá ali Ele tá ali Vocês viram ele ali, galera? Vou me alimentar logo E vou me vazar daqui Corre, Fúrios Você pode ver ali Que é a peca do pessoal que tá no evento Essa galera aqui Tá tudo de trodão Ah galera, outra coisa Eu vou agora Eu sou um staff lá do realismo Desse realismo aqui do Dessa, ok? Então, caso você tenha alguma dúvida Pode me mandar aqui no PV do vídeo que eu já explico também pra vocês Mas pra ver Eu vou ver se eu me junto com os outros staff Pra gente fazer um vídeo sobre as regras do 612 O que ele pode fazer O que não pode fazer Por aí E ó O cara que lhe deu um evento lá pras 6 horas Aí vai acabar o evento Então ó Vou deixar aqui pra vocês Eu parei Eu pausei aqui o vídeo Só pra poder editar aqui a tela Pra vocês poderem ver a hora Vocês podem ver ali Ó São 5h50 O evento parece que vai até as 6h10 Então resta aí A gente vai ter que sobreviver por uns 20 minutos Eita Mas vai ser um vídeo longo Ó lá Tem um outro trodão ali O que é que Ameaço tem ali Aquilo ali é só o nome de trodão Salve trodão Sei lá quem é aquele ali Acho que parece Não consigo ver o nome daqui direito Ó lá Vamos ficar atento Bom Quando eu vi ele Ele tava vindo Na direção contrária Eu tô um pouquinho mais frente dele Se ele Estiver fazendo a mesma rota Então eu tô um pouquinho mais frente dele Eu vou ficar aqui Continuando mal pra galera Porque Aí fica mais difícil de ele me assar Porque se eu ficar parado num só lugar Como aquele trodão ali Fica fácil de ele me assar Porque Ele pode apertar a T E aí ele vai me ver Porque Essa é a vantagem dele né Mas também é a nossa vantagem Porque a gente é horrível Então a gente também consegue ver Quando ele estiver se aproximando Bora calar aqui a montanha Porque é Vai ser bom a gente ficar aqui no lado Porque Como outra vantagem dele é Ele planar muito rápido Aí se a gente ficar aqui na parte alta Ele vai ter que subir Pra poder ter algumas vezes Pegar a gente Enquanto isso a gente pode Ficar aqui no topo E ver onde é que ele tá Vou ver se eu encontro O arme misto Ok Eita mas Tá nebina de noite aí Vai dificultar um pouquinho E essa sova também não ajuda Parece que por enquanto Acho que foram Só dois ou três todões Que foram pegos Fiz Ele tá vindo pra cá Nossa ele tá vindo Ele tá vindo Acho que ele me viu Ferrou Ferrou Corre Eu não posso descer Não posso descer Porque ele tá planando Então Ele vai conseguir subir aqui Aí se eu ficar lá no palácio de baixo Ele me pega Eu vou ter que ir Vim por aqui Nossa Que susto Vou levar ele lá Pra direção do outro Trodon Porque aí Ele vai ter que escolher Entre mim e ele Eita Pior que eu tô ficando com sede Não posso correr muito Bebe Bebe Se eu correr muito aí Perco estamina E sede Isso velho Tá começando a inundar Agora ferrou muito Se ele me ver Ele Mãe mata Nossa Olha ele ali Na montanha Ó Vou tentar andar Que nem um bote Nossa Ele tá vindo Não Pera Ele voltou Isso Acho que ele viu O outro Trodon Foi mal aí É sobrevivência Cada um por si Aqui Agora vou me afastar O problema é que Tá inundando Véi Nossa Quem morreu ali Nossa O coxo Matou O coxo Matou aqui O Trodon Véi Ah que pena Queria comer A carcaça dele Nossa Tadinho Do cara É o que eu falo Não posso ficar Afecado Não posso ficar Parado Também Por causa Disso Dos botes Porque os botes Aqui galera Eles atacam Os carnívoros E os hornívoros Bora comer Aqui esse snake Bora se afastar Acho que ele Sai de pistei Mas por precaução Vou continuar Indo para o mar Longe dele Nós mais Seria muito triste O ave apareceu Esses aqui do nada Planado Por causa Dessa inundação Agora estou Encalhado Aqui na ilha Isso aqui Não é uma ilha Mas agora Virou uma ilha Por causa Da inundação Tenho que cuidar Com os botes Não Não dá Para matar Não Eu estou Com fome Vou ter que Dependente Eita Ali morreu Agora ele Virou Dilo Bom Ele não pode Me atacar Então Se me atacar Ele leva Strike Só que Só que Vou atacar Os trodons Mas Depende Se o trodons Atacar Ele Também É sacanagem É abuso Do poder Vou começar A me afastar Por precaução E também Já está Diminuindo Então Acho que Já segura Nossa Que estranho Eu estava Planando Ali No ar Essa Passou Eu consigo Andar Normal Agora Desalimenta Um pouquinho E segue Em frente Não posso Ficar parado Num lugar Não Olha Porra Que está Caçando Aqui É azul Só que Ela está Usando A conta Do sinomus Ali Que é Ele que Tem o ave Ah Vou falar No sinomus Glera Ele Me emprestou Ali a conta Dele Para quando For gravar Com alguns Dos magníficos Que ele Também Me deu O cargo Ok Então Por exemplo Vou gravar Com a Orca Espino Que agora Vou poder gravar Quando tiver Com um Garco Magnífico Que eu Já tenho Aí Se eu Quis Por exemplo Grava Com orca Espino Aí Eu vou Pedir Ali Para o sinomus Ok Que ele Pode Prestar Conta Dele Para as Gravações Então Agradeço É o sinomus Glera E também Comenta Qual Próximo Se você Querem Que eu Jogue Com esse Cargo Magníficos Tem Ali O Mamute O Era Of Cactonita Criptonita Aquele Tubarão Ali Eu falei Criptonita Mas é Cressonita Algo Assim Tem Também O Golfinho Ict E o Arco Espino Que eu Já falei Né Bora Ver Quanto A gente Ainda Falta Ainda Falta Bastante Ou Eles Não Seriam Da PEC Né Porque Tinha Ali Um Dilo Com Nome Da PEC Ainda Caraca Mas esse tempo Não passa Vé Ainda 5 Hora 58 Parece Quando a gente Quer que o tempo Passar rápido Ele Leva Hora Para Passar Um Minuto Mas A gente Não Quer Aí Leva Um Segundo Para Passar Uma Hora Estranho Vai Dá Para Entender Isso É Coisa Do Peticológico Né Alimentar Aqui Da Folhinha É Esse Vídeo Vai ser Um Pouquinho Parado Mas Bora Tentar Trazer Algum Contudo Diferente Para Canal Tentar Dar Um Seguir Nesse Troodon Agora Vou Deixar Ele Aí Conseguir Meu Caminho É Como Vídeo Vai Ser Parado Mesmo Então Bora Conversar Aqui Galera Se Para Vocês Não Saberem Se Vocês Quiserem Entrar Ali No Discord Tem Uma Coisa Seguir 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 No Google Eu Vou Botar Aqui No Começo Do Vídeo Do Canal Com O Nome Da Pessoa Que Mandou Um Desenho Que Ele Fez Aí No Começo Do Próximo Vídeo Eu Boto Lá O Desenho Dele Com Nome Feito Por Reis Ok Isso Para Dar Mais Uma Interação No Canal E Mais Uma Utilizada Lá No Chega Lá Uns Cinquenta Quarenta Mesmo Aí Vou Começar A Abrir Os Testes De Staff Então Bora Entrando Daí Para Encer Já Tá Quase Lá Quando Chega Uns Quarenta Eu Já Começo A Organizar E Quando Viver Tudo Pronto Aí É O Resto A Gente Faz Lá Os Bebê Por Aqui Estamos Sempre Bom Vou Estar Nas Bordas Dos Mapas Posso Estar Ali O Bebê Poeta Bora Dar Um Susto Nele Bora Ver Vamos Conversar Aqui Sobre Mais O Que Não Bora Vê Ah Bom Só falei Ali Do Twitter Galera Se Vocês Querem Me Seguir Lá Raramente Vou Estar Falando Porque Galera O Twitter Sou Os Twitter Mesmo Para Ficar Atento Nas Tretas Que Tá Rolando Porque Twitter Para Vocês Que Não Sabem Pode Ser Resumido No Seguinte O Twitter É O Ganha Pão Do Treta News É Lá O O De Ele Tira As Matérias É De Lá Porque Só Tem Direta Tem Preta Já Teve Lá Essa Semana Rolou Ali Que O Presidente Crivella Lá Do Rio Janeiro Tentou Proibir Censurar Um Livro Um Histórico Quadrinhos Lá Do Vingadores Só Porque Contei Um Beijinho Gay Só Caso Disso Se For Sober De Pessoas Normais Ele Não Censurava Não Mas Fazer O Que É Nesse Homofóbicos Todas As Pessoas Que Não Respeitam Diferente São Fogo Dá Para Entender Todo Mundo Tem Que Ser Igual Não Tem Que Ser Diferente As Diferentes Que Nos Tornam Especiais É Mas Se Quiserem Me Seguir Lá Não Vou Falar Muito Eu Só Lá Para Ficar De olho Nas Trez Para Ficar Atento Para Não Ficar Alinhado Não Alinhado Não Só Para Não Ficar Perdido Nos Assuntos Da Galera Desse O Teve Lá Também Um Carlinhos Maia Eu Acho Que Ele Que Um Seguidor De Nossa Ele Tá Vindo Nossa Ele Lá Ele Vem Corre Só Corre Esquece 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 Twitter Agora Sobrevivência Corre Nossa Ele Tá Vindo Ele Tá Vindo Despertei Despertei Ou melhor Não Despertei Não Ele Só Ele Só Saiu Do Meu Cama De Vista Porque Meus Graças Não Podem Ficar Muitas Senão Nossa Olha ele Ali Aquele Pontinho Ali Azul Nossa Vai Só Corre Não Não Acredito Que eu Escapei Eu Estava Aqui Conversando Ali Sobre O Twitter Fui Olhar O Bicho Estava Vindo Na Minha Direção Ainda Ainda Bem Que Eu Me Virei Porque Senão Provavelmente Eu Tinha Morrido Olha só Parece que Eu sou O último Sobrevivente Acho que O Trondon Que Tava Lá No Centro Aquele Que Eu Dei Um Sujo Na Montanha Acho Que Ele Pegou Ele Por Isso Que Ele Não Viu Na Minha Direção Bem Que Eu Estreio Porque Ele Estava Vindo Na Direção E Se Virou Quando tiver Um Computador Mais Potente Vou Ver Se Consegui Botar Uma Facecam E Depois Vou Ver Se Graças Novo Um Evento Desses Só Que Grava No Aqui Meu Meu Rosto E A Minha Reação Real Para Você Verem Porque É Sério Meu Coração Aqui Ele Está Sambando Você Não Fazem Ideia Do Sujo Que Eu Estou Meu Coração Aqui Está Tenso Porque A Situação Está Tensa Vé Falta Pouco Ali Já Deu Seis Horas Ainda Falta Alguns Minutos Nossa Olha Olha Ele Ali Vé Nossa Se Ele Conseguir Me Cortar Nossa Vé Eu Tenho Que Atravessar Logo Eu Estou Fazendo Aqui Feito O Boso Para Ver Se Ele Não Me Acho Que Eu Não Sei Até Onde O T De Ele Vai Não Sei Lá Se Se Os Gráficos Porque Eu Não Sei Se Está No Gráfico Máximo Não Mas Eu Não Se Se O Gráfico Ele Interfere No Alcance Do Faro Não Então É Melhor Só Precação Olha Já Se Virou Então Pode Se De Boa Eu Acho Eu Acho Que Ele Está Na Caverna Agora Eu Não Sei Vou Andar Aqui Normalmente Dando Umas Paradas De Vez Em Quando Não Falta Pouco Falta Uns Cinco Minutos Eu Acho Que Eu Consigo Ganhar Se Ele Não Estiver Aqui Nessa Caverna E Não Tiver Me Envocado Com Tem Então Eu Consigo Ganhar Fácil Eu Acho Não Vai Dar Tempo De Ele Dar Uma Volta No Mapa Não E A Passar Uff Nossa Que Alívio Nossa Mas Eu Preciso Muito Arrumar O Físico Para Verem Os Sustos Que Eu Levo Nesse Vídeo Galera É Mas Fazer O Que Né Situação Precária Não Tenho Computador Muito Potente Por Isso Também Que Eu Não Gravo Jogos Como Tear Porque Tear Eu Já Tenho Eu Já Comprei Assim Os Jogos Só Que O Computador Atual Que Eu Us Para Gravar Agora Depois Nesse Vídeo Nossa Que Susto Aquele Pinteiro Deu Véi Nossa Meu Deus Véi Tá E Outra Cena Que Seria Boa Com Webcam Mas Eu Aviso Vocês Também Que Aí A gente Vai Trazer Uns Vídeos Mais Realistas Pra Vocês Quiserem Também Participar De Tear Não Preciso Preocupar A Vocês Que Não Tem Computador Muito Podente Ou Não Tem Gero Para Com Tear Porque Isso Não Vai Interferir Nos Vota Só Para Ver Quantos Vocês Têm Por Exemplo Tear Ok Por Exemplo Se Você Tem Si Ou Não Dependendo Do Pessoas Se Tiver Mais Pessoas Digo Se Menos Pessoas Tiverem Do Que Mais Tem Pera Agora Me Confusir Eu Me Enrolei Aqui Agora Pera Aí Se Pouca Gente Tiver Tear Aí Eu Vou Gravar Aí Trouxe Lá Um Gameplay Com Tear Que Eu Adoro Aquele Jogo É Muito Lindo Se Bem Que Path Of Titus Parece Que Ele Vai Destronar O Tear Porque O Jogo Tá Incrível Olha Um Filhotinho Meu Vai Acabar O Tempo Já Vou Até Indo Pro Meio Veio Acabou Não Não Pera Faltou Dos Minutos Confundi Eu Confundi Ali O Oito Com Dez Nem Sei Como Acho Que É Atenção Aí Como Eu Quero Que Acabei Logo Bom Já Vou I Pro Meio Porque Eu Sou Zoador Quero Zoar Eu Passei Quanto Tempo Aqui Deixa Eu Vê Aqui 22 Minutos Passei 22 Minutos Aqui Zogando Então Eu Vou Zoar Essa Vitória Tem Que Ser De Bandeja Tá Limpa A barra Então Só Vou Indo Pro Meio Nossa Pera Que Não Dá Pra Ver Os Segundos Vé 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 Ah Ele Desistiu Ganhei Boa Vé 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 Minhas Minhas Pensas Todas Brancas De Tão Velho Que Eu Tô Vé Vou Acabar Morrendo Algum Dia Mas Bom Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Ok Espero Se Tenho Gostado Espero Gostar Só Gravo Vídeo Vídeo Mas Tô Falando Com Vocês Conversando Nas Caus Ok Ou Se O Racer Vai Aparecer Menos Nos Vídeo Por Que Porque Se Eu Gravar Com A Voz Dele Vai Ficar Contando Piada O Vídeo Todo E Eu Sei Que Vocês Não Querem Isso Olha Aqui Ó É Que Você Mas Olha Só Você Foi Derrotado Pelo Tro Deve Estar Sentido Humilhado Agora Mas Bom Vai Ficando Por Aqui Ok Muito Gravo Todo Mundo Que Assiste Até Agora Tamo Juntos Valeu Fui Bye Bye